Estamos inaugurando hoje mais um trecho de restauração da DF-001. Agora já são 21 quilômetros totalmente restaurados dessa pista que liga o Balão do Colorado, passa pelo Lago Oeste e vai até a DF-170. Com isso é mais conforto, mais segurança e mais agilidade para as pessoas que precisam dessa via tão importante para os moradores e para escoar a produção dos nossos produtores rurais.